E aí galera, tudo bem? Antes de entrar lá na aeronave e mostrar pra vocês o Waypoint 10 que eu criei pra aquela arma, eu tenho de voltar aqui e mostrar um negocinho que eu esqueci, senão não vale, né? É as coordenadas do alvo. Deixa eu ver aqui, eu acho que é essa ponte aqui, que é essa aqui. Beleza. Aqui é a ponte que a gente criou para o Waypoint 10 através do DTC. Só virar aqui pra ficar as coordenadas visíveis. As coordenadas do alvo é 381818112735676 e a elevação do alvo é 375. A elevação não será necessária porque eu só vou mostrar lá na aeronave as coordenadas do Waypoint 10 para você entender que é assim que eu marco meus alvos no solo. É lógico que todos os alvos são conhecidos, é pra isso que existe satélite, né? Por isso, bora lá na aeronave pra vocês verem. Só mais uma coisinha. No sistema de navegação, o nosso aeroporto alternativo é essa... A ponte, eu acho que é o 11. Não, 11 não. 9. Exato. Airbus Socoxos. Como é que se pronuncia isso? Eu vou parar por aqui, que você não vai passar vergonha. Esse aqui, esse aí, ponte, que também é mostrado no sistema de navegação. Nossa base alternativa. Vamos carregar a missão aqui pra andar bem rapidinho. Vamos dar uma acelerada aqui pra nós começar no ar. Por isso, acompanha aí. E aí, galera, tudo bem? Como eu acabei de explicar, eu vou mostrar aqui dentro da aeronave o Waypoint 10 da nossa missão. Onde eu vou jogar a bomba pra nós confirmar as coordenadas. Bora lá. Óculos de visão noturna, letra N. Vamos ligar a luz do painel aqui. Eu não preciso usar ele. Armamento AG. Vamos ligar a bomba. Bomba ligada. Navegação. É, o Waypoint 3 está ficando pra trás. Aqui, ó. A setinha aqui, essa setinha aqui. Olha lá. Nove milhas. Vamos ligar o radar. Ar, terra. Opa. Ligado. Só mudar pra cá. Ensoe. O Waypoint 3, né? Vamos colocar no Waypoint 10 aqui pra vocês verem as coordenadas. Um, é, o Waypoint 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pra onde que ele tá aqui? A nossa esquerda, 141 milhas. Vamos confirmar aqui. Vamos confirmar aqui, se ele tá aqui. No sétimo botão aqui, FZ. Aqui, ó. 38, 18, 131, Nost. 127, 35, 6, 7, 6. Vamos virar pra lá. É assim que eu marco meus alvos no solo, com coordenadas. Aqui não é igual o DCS World, onde o A10, somando o TGP. Porque alguém lá embaixo tem que falar pra ele, ó, tal coordenadas, tem um alvo. Infelizmente, esses radares, ar, terra, não são tão bons assim, senhores. As coordenadas certinhas aqui, ó. 38, 18, 181, Norte. 127, 35, 6, 7, 6. A nossa frente é a 137 milhas. 136 agora. É assim que eu marco meus alvos no solo, através do editor de emissão. Vamos aproveitar aqui e dar uma olhada na noite aqui do A10. Oh, desculpe, do Falcon. Olha como é que é o chão durante a noite, ó. E eu tô baixo, né? 12, 12 mil pés. É bem escuro mesmo. Imagina se tiver chovendo isso aqui. É que você não enxerga nada mesmo. É isso aí, pessoal. Deu pra entender, né? Essa é a confirmação das coordenadas. Eu vou voltar lá no editor pra gente terminar essa lição. É isso aí. Foi! E aí, galera, tudo bem? Já que eu mostrei pra vocês o Waypoint 10, vamos continuar lá. Porque esse vídeo tem que ter 10 minutos. Vamos editar aqui. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver o que mais eu posso mostrar pra vocês. Quando você clica no direito aqui, deixa eu ver uma coisa importante. Bonsai não, círculo não, Victor não. Ah, então um negócio interessante. Esse aqui é o Outer. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu selecionar um negócio aqui, infraestrutura. Tá vendo esse ponto aqui, que é o... Vai para o mouse. Que é o Kotaranja. Esse aqui é um centro de treinamento, viu? Pra quem não sabe. A princípio, quase todos os mapas de campanha tem ele. Você seleciona o com direito. Aí ele aqui, Outer. Mas é só esse aqui. Kotaranja. Esse aqui é um centro de treinamento. E é até bom que é perto dessa base. Se você não quiser voar, ficar muito distante de algum alvo que você queira treinar, você clica com o direito. Vamos dar um reconhecimento nele. Beleza. Carregou rapidinho aqui, ó. Aqui é cheio de alvos. Quando eu digo cheio de alvos, é cheio de alvos mesmo, pessoal. Vamos dar um exemplo. Aqui é o tanto de alvos que você tem aqui pra você treinar. Esse aqui é um centro de treinamento conhecido. Nossa senhora. Haja alvo, viu? Tem um mig 15 aqui. Vamos dar um zoom aqui. Se você quiser jogar uma bomba só nesse cara aqui, ó. Tá cheio de mig aqui, ó. Deixa eu ver outros alvos. Tem esse... Ranger Target. Na verdade, eu acho que é o helicóptero, viu? É isso mesmo. Tagete Sul, né? Tem esses bunker aqui, né? Vamos dar uma virada aqui pra ver o que é melhor. Tudo isso aqui é alvo. O radar nem tanto, né? O heliporto também nem tanto. Esse aqui também é alvo. Tem um F4 aqui abandonado. Esse aqui é bom pra ser treinamento com armamento burro, né? Que esse aqui é visível. Você voa. Você marca um ponto no seu aí ponte de navegação. Mergulha com a bomba burra. E esse aqui é no Oi, viu? Esse aqui é muito bom pra isso. Eu nunca testei porque eu quase não uso bombas burra. Deixa eu ver. Tem uma clatera aqui. Tá cheio de alvo. Mais Phantom. Tem uns... Uns... M2A3. São esses tanques aqui, né? Isso aqui é bom pra você treinar Maverick, né? Que é um alvo pequeno. De preferência no visual, né? Deixa eu ver aqui mais aqui. Ah, esses alvos aqui eu gosto pra treinar a bomba de GPS. Porque o alvo é grande. Depois que eu jogo ela, eu fico só olhando a arma cair nela. Tem mais alvo aqui, ó. Que não falta aqui é alvo, senhores. Que engraçado. Eu nunca tinha visto esse. O que é isso aqui? Ah, uma torrezinha. Olha, que bom, filho. Jogar uma bombazinha pequena bem aqui, ó. Essa, cara. Não, achei. E tá cheio de alvo, senhores. Isso aqui é pra treinar canhão, viu, pessoal? Canhão mesmo. Você tem que acertar dentro desse buraco aqui, né? Bom, isso é o que manda o manual, né? Bom, depois desse centro de treinamento, bem aqui, ó. Cota a ranja. Vamos desabilitar ele aqui. Deixa eu ver o que mais eu posso mostrar. Pra dar sequência ao próximo vídeo, porque esse aqui já tá acabando. Deixa eu ver. Ah! Quando você clica com o direito. Deixa eu ver. Não, não. Isso aqui é uma coisa interessante. Esse set. S, T, P, T, Line. Tá vendo esse pontinho branco que eu acabei de acrescentar? Se você colocar outro, ó. Você cria dois pontos. Você clica com o direito em cima dele, mais um. Aí você cria uma linha. Clica com o direito nele, mais um. Cria outra linha. Geralmente você vai fazendo até, vamos dizer assim, fechar um círculo. Isso aqui, se você salvar ele aqui no DTC, fica visível no seu sistema de navegação. Seria bom pra você marcar uma área como essa aqui, ó. A fronteira, uma área onde você tem que ficar circulando. Isso aqui é só pra você visualizar no seu sistema de navegação. Se você, aqui, ó. Tem várias opções. Uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Na medida que você mexer nela e for... Sentiu o drama? Aqui, ó. Clica em cima, acrescenta mais uma linha. Esse aqui, ele fica visível no sistema de navegação. É lógico, você tem que salvar ele sempre através do DTC. Esse DTC aqui é uma mão na roda, senhores. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar rapidinho aqui, porque o vídeo já tá acabando. Não, acho que é só. Eu vou deixar algumas coisas mais e tem um monte de coisa. Vamos deixar bem claro, senhores. O objetivo de todos esses vídeos é para tentar ter uma noção, uma noção de como criar missões, né? Porque esse sistema de criação aqui, ele é muito complexo e eu não sei nem 50%. Eu só sei o que eu preciso. Ele é muito complexo e tem muita coisa pra mostrar. Por isso que eu não coloquei ele em um vídeo só. Eu tô colocando sempre em vídeo separado. Ah, esse aqui é bom também, ó. Esse Roller é a nossa reguinha, né? Pra medir distância. Vou deixar o vídeo um pouquinho maior só pra explicar. Esse aqui é uma régua de distância. Você pode marcar, por exemplo, dessa base aqui embaixo, onde eu coloquei o mouse. Essa aqui em cima tem 105 milhas náuticas. Além da distância, ele marca o rumo. Observa o mouse lá em cima, ó. Ângulo 0, 360. Aí vai, o ângulo de baixo é o ângulo contrário, né? Isso aqui também é bom pra simular distância e você tentar indicar a aproximação, né? Essa ferramentinha aqui é muito boa também. Por isso vamos parar aqui por hoje. Vamos salvar aqui. Pra quando voltar, tá tudo aqui de novo. Beleza? Valeu! Aguardem o próximo vídeo, senhores. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura